Os carros híbridos têm sido o grande desejo do consumidor brasileiro. Esse, um Raval H6 Heavy, híbrido leve e o mais em conta da linha H6. Um ótimo SUV justamente para as pessoas que querem dar um passo adiante e deixar para trás os carros apenas a combustão. Vem ver! Começando pela chave presencial, tem um desenho bem legal e é só chegar aqui no botão de partida e acionar o carro. Por dentro é um carro bem acabado, tem um desenho aqui bem caprichado, diferenciado, bonitão, peças bem encaixadas, material soft touch em cima do painel e nas portas dianteiras apenas. Gostei aqui dos detalhes em alumínio e tem bastante black piano. Para fechar, uma iluminação ambiente em azul. Traz um volante multifuncional e revestido em couro. De um lado ele tem os botões do computador de bordo e do outro os botões referentes ao áudio. Legal que tem um extra aqui, onde você muda o nível de força do volante. Atrás, não tem paddle shifts para as trocas manuais de marcha e tanto o acendimento dos faróis como o limpador dos vidros são automáticos. Embaixo à esquerda, ainda tem uma alavanca referente ao piloto automático adaptativo e lá no joelho, alguns botões como a abertura da tampa do porta-malas, regulagem do facho do farol, controle de tração e estabilidade e o controle automático de descida. Ao fundo, um painel de instrumentos totalmente digital, são 10,25 polegadas, completão e de ótima visualização. Você consegue controlar ali todos os parâmetros do computador de bordo, ainda tem monitoramento da pressão dos pneus e o mais interessante é que no meio da tela aparece um H6 e você consegue monitorar tudo o que está acontecendo em volta do seu carro enquanto você dirige. À direita, uma central multimídia de 12,3 polegadas, sensível ao toque e bem intuitiva. Tem GPS, Bluetooth e você pode espelhar o seu celular tanto por Android Auto, quanto o Apple Care Play, ambos sem fio. É um carro que já traz oito alto-falantes e, ainda assim, o som dele não é legal. Eu acho que a GWM poderia ter colocado alto-falantes melhores. Abaixo da central, alguns botões físicos referentes à ventilação e o ar-condicionado, que é automático, digital e de duas urnas. Aqui no canto ainda tem um que você desliga o áudio da multimídia e outro que é a câmera de visão 360 graus. Depois, ainda tem um carregador de celular por indução, seletor de marchas rotativo, freio de estacionamento eletrônico com sistema Auto-Hold, um porta-trecos com porta-copos lá dentro e um apoio de braços com porta-objetos. Embaixo do enorme console, que é todo vazado, ainda tem duas entradas USB e uma tomada 12V. Os bancos são revestidos em couro, também trazem um desenho bem bonito, são confortáveis e, o mais importante, os dianteiros são ventilados. Tanto o motorista quanto o passageiro têm regulagens elétricas, porém, nenhum dos dois tem memória. Em todas as versões, o Raval H6 traz o teto solar elétrico e panorâmico. Além do mais, traz um porta-óculos meio escondido, retrovisor fotocrômico e, falando em retrovisor, os dois externos são eletricamente rebatíveis. Pulando para o banco de trás, o espaço traseiro é excelente. Isso porque eu tenho 1,88m de altura, como vocês já sabem, o banco da frente está regulado para mim e olha que ótima distância eu tenho em relação do meu joelho para o banco da frente. Além do mais, eu não chego aqui em momento algum raspar minha cabeça no teto, o que é muito bom. Túnel central baixíssimo, praticamente inexistente, ainda tem saída traseira de ar-condicionado, duas entradas USB, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três passageiros, cinto de segurança de três pontos para todo mundo, sistema Isofix e apoio de braços com porta-copos. O porta-malas é outro item muito bom. São 560 litros de capacidade, realmente um espaço bem generoso para quem leva bastante bagagem. Ainda assim, ligeiramente menor do que o Song Plus, que tem 574 litros. Detalhe que ele não tem estepe, apenas kit de reparo. Como eu disse no início do vídeo, o H6 Heavy é um híbrido leve, ou seja, você não precisa carregar a bateria na tomada, diferente de um híbrido plug-in. Então aqui temos uma bateria de apenas 1,6 kWh, pequena, e ela se autocarrega, dependendo das condições e do uso que você estiver tendo com o carro. Detalhe importante, que essa versão não traz o botão de modo elétrico no console central para você acionar esse modo quando você bem entender. Quem toma conta de tudo isso é o próprio H6, dependendo se você estiver na cidade, na estrada, acelerando forte, ou apenas dando uma voltinha leve. Então aqui são dois motores, esse embaixo do capô a combustão, quatro cilindros, 1.5 turbo, 16 válvulas, apenas a gasolina, produz 150 cv de potência e 23 kg de torque. Escondido lá atrás, aí tem o elétrico, que produz 177 cv de potência e 30 kg de torque. Combinando esses dois motores, o H6 entrega 54 kg de torque e 243 cv de potência. Ótimos números para um carro nessa faixa de preço e segmento. O conjunto ainda traz um câmbio automatizado de dupla embreagem e duas marchas. Tem tração dianteira e, com tudo isso, é um carro de 1.699 kg. Acelera de 0 a 100 em 7.9 segundos e traz a velocidade máxima em 175 km por hora. O motorista ainda tem um mimo, que são os quatro modos de condução. Então pode escolher entre econômico, normal, esportivo e o modo neve. Segundo os dados oficiais de consumo de metro, o H6 vai fazer 13,8 km por litro no uso urbano e 12 km por litro no uso rodoviário. Eu confesso, até que esperava aí uns números um pouquinho acima disso. Eu acredito que ele faça. Tanque de combustível tem 60 litros de capacidade. Quando eu peguei esse carro aqui, ele estava com o tanque cheio e a bateria 100% carregada. E aqui no computador de bordo, aparecia uma autonomia de mais ou menos 900 km. Realmente, seria uma autonomia excelente. Se você tem um carro igualzinho a esse, conta pra gente qual que é a autonomia real do seu pra gente ter uma ideia melhor de como ele funciona na prática. Traz uma direção elétrica bem leve e que passa uma sensação pro motorista de que o carro não é tão pesado. Bacana que no próprio volante tem um botão onde você consegue controlar a assistência da direção. Então você pode escolher entre o modo conforto, normal e o modo esportivo, onde obviamente o volante vai ficar um pouco mais rígido. Trabalhando com tudo isso, suspensão totalmente independente. Então na dianteira tem McPherson, na traseira multi-braço. Eu honestamente achei que é uma suspensão um pouco mole demais pro meu gosto. Um carro que balança bastante até mesmo em velocidades mais baixas. Óbvio que a GWM priorizou aí o conforto do carro, mas pro meu gosto ela poderia ser um pouco mais firme. Já os freios são a disco nas quatro rodas, tem ABS, distribuição eletrônica de força e ainda vem com a parte aí mais interessante dos dias de hoje, que é o alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e o freio regenerativo pra ir carregando a bateria aos pouquinhos. E no final do percurso, parece que não, mas isso ajuda bastante. As rodas ali embaixo, liga leve, 19 polegadas, bonitonas, e vem nos pneus 225 por 55. Um carro bem completo, traz controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, assistente de descida, sensores de estacionamento tanto atrás quanto na frente, alarme, faróis full LED e o head-up display, que pra mim é um item extra a parte que é show demais. Então você consegue acessar as informações mais importantes do carro, sem tirar o olho aqui da sua frente e legal que ela aparece numa projeção no para-brisa, mas dirigindo dá a sensação de que essas informações estão fora do carro, lá na ponta do capô. E ainda traz praticamente todos os equipamentos semi-autônomos e tecnológicos. Então ele tem piloto automático adaptativo, assistente de permanência de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem automática de emergência com alerta de colisão frontal, nos retrovisores tem alerta de ponto cego, é um carro que traz o assistente de estacionamento semi-autônomo, câmera de visão 360 graus e o bacana aqui é que ela tem qualidade, diferente de vários casos que eu já fiz aqui no canal, que você não consegue nem enxergar e identificar os objetos à sua volta. Ainda traz reconhecimento de placas de velocidade e para fechar, sistema auto-reverse. E o que é isso? Você consegue percorrer de ré os últimos 50 metros que o carro fez de frente. então de repente você entrou num lugar difícil de manobrar, não consegue sair de lá, você aperta esse botão e o carro de ré consegue percorrer para você tudo isso aí sem você fazer esforço. Fechando tudo isso, espero não ter esquecido de falar nada, ele ainda traz seis airbags de segurança, sendo os dois frontais, os dois laterais e os dois de cortina. Outro ponto interessante são os valores das revisões que são bem em conta para esse segmento. Então comparando ali com o Song Plus, por exemplo, lá as revisões são um pouco mais salgadas. Mas, olhando no panorama geral, eu acho que o SUV híbrido médio que tem as revisões mais em conta ainda é o Corolla Cross. Para você que está de olho num híbrido, acha que o H6 Heavy é uma boa opção? Conta para mim o que você mais curtiu nesse carro e até o próximo vídeo. Valeu!